O que você tá marcando aí cara? Que eu tô marcando o outro lado aqui. Aí, ela foi pro outro lado, ó, ó, tá indo, tá indo, apareceu, caiu nosso topão, caiu nosso topão. Nossa, olha o que é. Caralho, moleque. What the fuck? Eu vou ter que salvar a tua porra, velho. Tchau. 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 Tchau.